Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, mais um vídeo, né, esse daqui já é meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o nome do vídeo de hoje, né, no YouTube, pra falar sobre o próximo jogo contra o Atlético-Goianiense, e trazer quem é o ponta do Atlético-Goianiense, Luiz Fernando. O Luiz Fernando é o ponta, o Luiz Fernando, que meteu o cheirinho, o choquito, né, que jogava aqui nos tempos do Botafogo. Imagina o Luiz Fernando jogando contra o, jogando contra o Matheus Ponte, jogando contra o Lucas Raul. Cara, o torcedor não merece isso. Torcedor que vale os 10, 15 mil que vão contra o Atlético-Goianiense, cara, e eu vou ser sincero, em algum momento da temporada, eu quase acreditei que ia. E passou aquele, que ela virou a chave de 2023, eu mandei mensagem pro meu primo, meu primo falou, nossa, a gente tem o melhor ataque do futebol brasileiro. Só que a gente foi engranado. O Fábio Matias, que eu perdi a manutenção, não continuou, veio o Arthur Jorge, aí todo mundo, Arthur Jorge, é ofensivo, é isso, é aquilo, tal. E às vezes a gente não tenta criticar, por conta, é que a gente era... Aí, um exemplo, a gente vivia na sarjeta, né, aí o cara tirou a gente da sarjeta, deu um banho, passou um perfuminho, e beleza, deixou lá a gente numa kitnet. Mas aquele cara quer mais, quer mais. Botafogo é grande, Botafogo é gigante. Teve um momento de falência, em todas as áreas, mas o cara tem que entender, cara, que é uma empresa, então você tem que olhar pro scout. Quem trouxe esse cara? Por que esse jogador não consegue marcar o Luiz Fernando? Por que esse jogador joga desse jeito? É esse jogador que tava jogando o Libertar? Ou ele ainda vai evoluir? Tem que cobrar. Se eu não tiver cobrança, e aqui eu tenho a profunda felicidade de cobrar. Porque se o John Texto tá no Botafogo, eu quero título. Ou então ter um time organizado pra brigar por título. Pode não vencer, porque é o futebol. Mas não dá pra passar essas vergonhas que a gente vem passando. E é vergonha mesmo. Eu já desliguei a televisão. Poderia ver um jogo falando de futebol, falando sobre aquilo. Não falo. Porque aí me suga. Fisicamente, mentalmente, tudo. Enfim. Tamo junto. Se tiver amanhã alguma novidade, se tiver alguma novidade também, depois que eu postar os vídeos, a gente volta e informa pra vocês. Tchau. 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 Tchau.